Vamos desenhar a letra G bem bonita, mas não é essa Vamos lá, comece fazendo essa linha com essa curva deixando um bico para baixo Faça essa normal em cima, faça essa vertical do lado do outro Faça essa curva, aí você pega nessa curva e vai fazendo tipo uma letra C até o lado de cima O outro lado embaixo você faça uma curva e sobe fazendo outra letra C até o outro lado lá em cima Pronto, agora você faça essa curva no meio, faça agora essa linha diagonal nos cantos, nessas pontas Faça do lado de cá, faça outra embaixo, sobe essa linha, faça essa também Vai fazendo essa curva ali em cima, faça essa curva lá em cima e a junta bem ali Pronto, agora você faça um detalhe no meio, esse círculo, faça essas folhas com esse traço Faça esse coração ali no meio, faça esse detalhe, essa flor ali de cabeça para baixo Agora é só pintar, vai pintando do lado, você pinta mais escuro, de azul, pronto, está feito E aí E aí E aí